O prazo final para a adesão à Lei Paulo Gustavo termina em 11 de julho. Todos os municípios têm direito a acessar os recursos da lei. De acordo com o diretor do Departamento de Cultura de Pato Branco, Jean Venâncio, para garantir o acesso, estados e municípios precisam incluir seus planos de ação na plataforma TransfereGov do Ministério da Cultura. A Lei Paulo Gustavo chegou e é proveniente do Fundo Nacional do Audiovisual e está sendo feito esse repasse para os municípios. A Lei Paulo Gustavo foi regulamentada no dia 11 de maio de 2023 e vai destinar ao Estado do Paraná e seus municípios mais de 200 milhões de reais. Do valor, 98 milhões ao Estado e os outros 105 milhões aos municípios do Paraná. O município de Pato Branco já encaminhou seus planos. A gente já fez a requisição de todo o valor, Pato Branco vai receber 742 mil dentro de quatro incisos. Serão divididos já esse montante em quatro incisos que dão condições de que 71% seja direcionado ao audiovisual e o restante, os 30%, sejam direcionados a todas as linguagens artísticas. O nosso plano de ação contempla todas as áreas e a gente está seguindo os passos que o governo está nos passando. Então, foi esse primeiro momento, foi o cadastramento, o pedido, querendo essa verba. E agora a gente está no momento da espera para assinar o termo, que vem dia 11, semana que vem. A gente, assinando o termo, a gente passa para uma próxima fase, que é as oitivas, de estruturar de que maneira que esse dinheiro vai ser gasto aqui com os nossos agentes culturais, com as pessoas que trabalham com o audiovisual e com os artistas também. Segundo o Jean, alguns municípios do Sudoeste não incluíram seus planos de ação na plataforma TransfereGov do Ministério da Cultura para receber os recursos financeiros da Lei Paulo Gustavo. Hoje à tarde, haverá uma reunião de orientação para que os gestores possam auxiliar quem precisa encaminhar suas propostas. O governo entende que para você acessar o recurso, você tem que estar de acordo com o plano municipal de cultura, plano estadual e o plano federativo. Então, é bem burocrático, a maioria dos nossos municípios aqui não estão estruturados ainda com um departamento técnico de cultura ou uma própria secretaria de cultura. E aqueles que têm mais dificuldade, no caso, em acessar toda essa parte burocrática, acabam ficando de fora. A gente ainda tem vários municípios menores que não pediram ainda, não fizeram o requerimento dessa verba. E o governo está montando um plano de ação aí, para que os municípios maiores que já conseguiram fazer, que já estão esperando, possam auxiliá-los nessas questões burocráticas de acesso a essa verba. O dia D será na quarta-feira, 5 de julho, nas cidades de Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Toledo e Foz do Iguaçu. Gestores e técnicos municipais de cultura das prefeituras próximas podem ir até o local indicado para obter a mentoria. Mais informações no endereço aen.br.gov.br. A lei Paulo Gustavo é diferente da lei Aldir Blanc. Embora ela seja de caráter também emergencial, por razão da pandemia, ela está atingindo blocos diferentes da cultura. A Aldir Blanc era um pouco mais abrangente nesse sentido. E o acesso dela também foi mais facilitado. Não que a do Paulo Gustavo não seja facilitada, mas ela correu com os trâmites um pouco diferentes. Porém, ela vai contemplar essa parcela da sociedade do audiovisual, com 71% desse valor que está vindo. E 30% os artistas em gerais. Mas uma notícia aqui, que já posso te dar de antemão, que assim que termine o trâmite da Paulo Gustavo, a Aldir Blanc já vem logo em seguida. E ela vem durante cinco anos. Então, a gente já está preparado, vamos dizer assim, estruturado para poder fazer esse acompanhamento também.